No início do mundo Surge o homem e uma mulher Que dá a vida a uma semente, qualquer um filho Produto da rua Uma mulher ficou gravida Foi para o hospital ter a sua Primeira graça, nasce uma criança de qualquer cor Não importa o seu jeito, vai ter mesmo valor Então seus pais se matam de trabalhar Só para um dia, o futuro te dá Você mora em uma casa, simples Os seus pais fazem de tudo para não ver você triste Mesmo assim, você não dá valor Para aquilo que seu pai lutou e conquistou Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais Por que que seus pais vivem tristes? Pergunte a si mesmo, por que xinga eu a crise? Você é um filho delinquente ou carente Seus pais fazem de tudo para criar você decente Eles falam alguma coisa para o seu próprio bem E você vira a cara Chega na rodinha de amigos E começa a relatar que seus pais não prestam E não tem nada para te dar Você só sabe eu xingar e reclamar da vida Mas um dia amigo, vai provar mesmo a ferida Não respeita seus pais E você acha a si mesmo decente? Não conjumina essa ideia, seu delinquente O que mais me surpreende neste dia a dia Tem filhos também que são os pais de família Ainda assim não respeitam os seus próprios pais Falam que eles são muito velhos E eles falam demais Se torna aposentado pelo sistema falido Pensa que vai descansar mais Seus próprios filhos o tornam um idoso carente Precisando de carinho e afeto de um delinquente Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais Desde o início do mundo O filho vem desrespeitando seus pais Adão e Eva desrespeitaram nosso grande pai Deus Hoje seguimos o mesmo exemplo Só que hoje em dia é pior Tem filho que agride ou até mata seus próprios pais Ei filhos, isto lhes convém Seus pais são os amigos que você tem Lutar pelo seu respeito Reclamar pelo seu direito Aliás, eles foram as pessoas responsáveis pelo seu desenvolvimento Não maltratem nem resmunguem quando eles falam Tome cuidado meu filho, olhe por onde vai andar E não adianta você falar para eles que está crescido Que para eles você nunca vai passar de um pequeno filho Quando pegava no colo e o chamava de minha criança E você com um belo sorriso transmitia muita esperança O tempo foi passando e você rebelde se tornando E desgosturando para os seus pais Sua mãe chorando as coisas erradas que você faz Bote amor na consciência, não use drogas Não se encha de tanto bagulho Você se torna um entulho E seus pais que lutaram tanto pelo seu futuro E sabe o que mais? Saber que o filho que ele tanto ama não o ama mais E se entregou para as drogas E as filhas que querem se prostituir Presta atenção Tem outro ramo para seguir e tem mais Não importa o que seus pais são Como eles são Ou o que eles fazem O que importa é que são seus pais E deem valor para eles Enquanto vocês ainda os tem Porque depois vai ser tarde demais Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais Filhos, valorizem seus pais Filhos, valorizem muito mais 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 A CIDADE NO BRASIL